O que que a baiana tem? O que que a baiana tem? O que que a baiana tem? Gente, não resisti, tive que botar essas flores na cabeça. Ah, meu Deus, eu não posso ver a flor que eu quero botar na cabeça e tirar foto. Misericórdia. Oi, eu sou a Paula Letícia Top, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Fala sua, Top! Tudo bem, mãe? Beijo no vídeo de hoje. Vem mostrar as comprinhas, porque vocês não vão ver comprinhas, vocês me cobram de ver comprinhas. Então, ó, vídeo de comprinhas. Então, bora começar. Olha ele ali, quer participar? Quer participar? Quer participar? Quer não? Esse aqui eu comprei no Aliexpress, gente. Eu paguei seis e pouco, mas não funcionou. Botei pra carregar, fiquei uma semana carregando e não funcionou. E eu tava tão animada por isso aqui, porque era pra botar no ouvido assim, ó. E eu consegui fazer TikTok, consegui fazer a live, porque tem um microfonezinho, sem ficar presa no cabo, né? Mas não rolou. Não rolou. Devolveram o dinheiro, mas a frustração, né? Ficou. Fazer o quê? Aqui também, ó, foi na Wish. Não, foi na Shopping. É um novo aplicativo que parece com Wish, que parece com a Aliexpress. E aí eu quis testar, gente. E, ó, gostei. Não paguei frete, foi super baratinho. É um microfone de lapela. Pra o quê? Pra usar na câmera. Porque esse aqui só funciona no celular, por isso que eu estou gravando no celular. Porque o áudio da câmera não fica legal sem microfone. Então, ó, comprei também. Paguei nove reais e vou fazer um vídeo resenha falando se é bom, né? Porque eu sei que tem muita gente que quer saber dessas coisas de microfone de áudio aqui nesse canal. É, agora vamos pra acessórios. Comprei alguns acessórios. Tava doida pra comprar alguns acessórios. Pra poder mudar um pouquinho essa cara, né? E a primeira coisa de acessórios que a gente tava desesperado, que já não havia mais nessa casa. Xuxinha. Eu não sei ainda na casa de vocês, mas aqui some. Desaparece. O duende passa e sai levando as xuxinhas dessa casa e a gente fica sem como fazer rabicó no cabelo. Não, enfim, dá uma raiva. Temos também um alargador. Ah, a xuxinha foi 50 centavos. O alargador não faço a mínima ideia de quanto foi. Não faço, tá? Então não posso falar pra vocês. Comprei também esse traquinho aqui pra botar o cabelo. Deixa eu botar aqui pra ver como é que fica, ó. A gente bota aqui. E... Tcharam! Super combinando com a roupa que eu estou, né, meninas? Ó, ficou combinando. Mas não é que ficou bonitinho? Ficou bonitinho. Gostei. Comprar mais uns lacinhos assim pra cabeça. Ó. Eu comprei com a intenção de usar pra fazer as minhas maquiagens, né? Pra o cabelo ficar bem preso. Mas acabou que eu gostei pra usar no dia a dia. Olha que loucura. Gostei muito. Comprei esse teco-teco aqui pra botar no cabelo. Ah, gente. Isso aqui foi 8 reais. Tá? Isso aqui foi 4. Pra botar aqui no cabelinho e tal. Prender. Fazer uns penteadinhos. E comprei esse negocinho aqui, ó. Porque, gente, como se o cabelo é curtinho... Às vezes dá vontade só de prender um pouquinho pra sair do rosto. E ficar com ele, né, solto. Então eu comprei esses pregadores assim. Porque eu tô me amarrando nesses pregadores. Que eu acho muito maneiro. Muito bacana. E esse aqui, ó. Ele é preto. Mas ele tem um brilho. Eu achei muito, 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 muito legal. Muito legal. 3 reais. Também comprei o quê? Brincos. Comprei essa argola aqui. E... Pra mim usar brinco... Ele tem que ter isso aqui, ó. Tá vendo? Pra poder encaixar aqui no meu largadorzinho. E prender. Ai, gostei muito dessa argola, gente. Muito, muito, muito. Vou até prender o cabelo aqui. Pra vocês verem como é que fica. Foi 6 reais essa argolinha, gente. Eu achei muito bonita. E... Eu comprei uma outra parecida. Não é a mesma coisa. De modelos só um pouquinho diferente. Mas o detalhe é muito parecido. Esse detalhezinho daqui, ó. Tá vendo? Só que essa tem duas. Ela é dupla. Eu achei uma gracinha também, ó. E só. De acessórios tem só isso. Foi só isso que eu comprei. As duas argolas foram 6 reais. E, gente, vocês imaginam o avanço que é. Porque, geralmente, eu não compro acessório, não. E faz anos que eu não compro coisas assim. Eu achei muito maneiro essa coisa que ela tem aqui no... Né? De argolinha. Muito. Diferente, né? Eu gostei bastante. E agora, vamos pra o quê? Vamos para a mochila. Compramos uma mochila. Ela não tem marca. Mas eu achei ela muito bonita, gente. Olha essa mochila aqui, lindona. Olha esses detalhes. Ó, ele descobriu a marca. É aqui, ó. Paula Letícia Power. Aí, ó. PL Power. Paula Letícia Power, viu? Nossa, gente, que coisa. E é a mochila do Ramão, né? Mas a gente comprou junto. Tá nas minhas comprinhas também. E foi 90 reais, gente. Não foi em loja, tá? Mas, gente, a estrutura dela é muito boa. E aí, a gente não resistiu e comprou. Impermeável. Ela é tipo uma lona, ela é mais durinha. Ó, ele tá falando que ela é impermeável. E é tipo uma lona. Ela é bem durinha. E também tem bastante coisas aqui. Sabe? De bolso, ó. Coisa de uma espada. Gente, ela é grandona. Agora que eu vi, ó. A estrutura dela. Achei que... Parece menor, tá vendo? Quando você faz assim. Mas ela é bem... Bem grandona. Não, tá querendo mais do aqui do lado. É, ela é bem grandona. Dá bastante coisa. E, ó, o acabamento da alça. Isso aqui, pra gente, é super importante. Pra colocar as coisas. Com o encostozinho pra baixo. Aqui em cima. Acho que a galera é boa. Gostei da alça também, que ela é... Eu não sei se vão te ouvir, porque o microfone tá aqui. Ah, é. Tão falando baixinho. Não tem problema, não. Acho que deu pra ouvir isso. Não der, depois coloca outra coisa. Não deu pra mostrar já a calça dela, mas... E foi 90 reais, gente. E quem gosta de mochila, quem entende de mochila, gosta de mochila, sabe que uma bolsa dessa daqui, geralmente custa uns 290, por aí. E a gente pagou 90. Então, tipo, tinha que mostrar aqui pra vocês. Porque procurem que vocês vão encontrar coisas boas e baratas no camelô. Sim, tá? A galera que fala que tudo de camelô é porcaria. É porque eu não sabe de nada, tá bom? Estão comprando de camelô os errados. Eu falei o preço? Falei, né? Eu falei que foi 90 reais, é. Isso aí. E agora vamos pra... Utensílios de decoração de casa. Na verdade, eu não comprei pra casa. Eu comprei pra quê? Pra tirar foto? Né? Pra fazer o quê? Os meus videozinhos pro Instagram, as minhas fotinhos, os meus balacobaios, que é meu trabalho. E a gente tem que investir no trabalho, né, meu amor? E então eu comprei algumas coisinhas. Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês. Flores. Gente, é uma coisa que eu amo comprar pra casa mesmo e pro meu trabalho. Eu amo flores artificiais. Por quê? Porque dura a vida inteira. Você pode lavar, né? E aí, a gente comprou essa aqui vermelhinha, que inclusive foi uma mão que escolheu. Achei que ficou muito bonita. Lá na luz da loja, não tava valorizando isso aqui, não. Aqui tá muito mais bonito, olhando agora na luz mesmo. Mas ele gostou, eu falei, ah, vou levar. E ó, tava certo de trazer, porque ficou muito bonito. Teste tonalidade, tá vendo? Também veio essa daqui. E essas duas aqui, foi R$7,99 cada uma. O que eu achei bem carinho. Eu comprei na Utile Casa. Eu achei bem carinho, viu? Porque eu comprava isso aqui por um e pouco, dois reais lá em Madureira. Mas por causa desse negócio de pandemia, eu tô evitando ir pra lugar muito longe. Comprei também essa daqui amarelinha. Que eu não faço a mínima ideia. Gente, vocês que entendem de flores, me falem. Qual é qual aqui, tá? Deixa aqui embaixo, porque vai ser muito útil. Eu preciso aprender o nome de flores. E ó, muito bonita também essa amarela. E essa aqui eu achei uma graça. Essa aqui também foi R$9,99. E essa daqui deve ter sido a mesma coisa, tá? E vocês sabem aqueles tapetes super caros de blogueira, né? Quem nunca viu esse copetinho peludinho? Que tiram foto dos produtos, fazem aqueles flash bonititos, né? É muito caro. Então eu aproveitei e comprei isso aqui, ó. E paguei R$9,00, gente. E aí é só colocar em cima da mesa, ó. Colocar o produtinho aqui. Vamos fingir que é esse aqui, ó. E ó. E tá pronto com os flash, tá vendo? Olha que bonito que fica. Então eu comprei duas tonalidades, que é caramelo. Que eu cismei com essa cor de caramelo. Né? Cismei com cores aqui. Amarelado, as cores quentes. Então caramelo, laranja, amarelo, marronzinho, dourado. É as cores que eu estou cismada agora e não consigo mais tirar aí. Até porque tá na minha palheta de cores. E ó. Os dois são muito bonitos. Confesso que na câmera esse aqui tá muito mais bonito. Tá? Mas a gente pode fazer, ó. Uma mesclagem e tal. Vocês vão ver. Siga lá no meu Instagram. Arroba Paula Letícia Top. Que vocês vão me ver usando bastante isso aqui. E vão poder aproveitar pra tirar ideia pra foto de vocês também. E aí, gente? Comprei uma coisa que eu já quero há um tempo. Sempre fico namorando nas internets. Fico vendo aí. Fico falando, um dia eu vou comprar. E geralmente é muito caro. Mas eu me surpreendi. Porque eu encontrei por 30 reais. Que é essa bandeja aqui. Espelhada, ó. Tá vendo? Só que ela, na verdade, é como um quadro. Tem até um negócio aqui que dá pra você pendurar. Não tem não. Achei que tinha, mas não tem. Deveria ter, viu? Porque ela é igualzinho um quadrinho. De botar na parede. E ela é de plástico. E foi por isso que custou baratinho, sabe? Porque geralmente é muito caro. Muito caro mesmo. Tinha umas lá de cento e pouco, duzentos e pouco. Nunca imaginei que eu ia encontrar nesse precinho, não. E vai ser perfeita. Perfeita pra mim fazer umas fotinhos aí. Que eu tô com mais ideias de fazer. Né? Lá pro blog. Olha, gente. Que linda. E não, não diz que é de plástico. Olhando assim. Você não diz que é de plástico, menina. Olha isso. Olha isso. E dá também, se você quiser botar uma fita aqui, ó. Pra usar na parede e fazer um espelho, pode. Vocês estão vendo minha bagunça ali? Ai, meu Deus. Reforma, gente. Não tem como não. Tá vendo? Gostei muito. E foi R$29,90. Lá na Utili Casa. Então é isso. Tá aí, tá? Não estou mais devendo. Porque eu sei que vocês amam vídeo de comprinha. Então toda vez que eu fizer vídeo de comprinha, eu juro que eu vou vir aqui mostrar pra vocês. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Fui. Mas eu volto, hein? Tchau, 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 tchau.